Voltei pra falar com vocês sobre o quinto livro da série de Outlander, que é A Cruz de Fogo, escrito pela Diana Gabudon e publicado pela editora Arqueiro. Eu planejei de ler um livro dessa série por ano, porque olha o tamanho, né? Não dá pra ler com frequência. O ano passado eu li o terceiro e o quarto, gente, não aconselho ninguém a fazer isso, porque além de ser cansativo, você fica meses preso nos mesmos personagens, na mesma história, você acaba enjoando, acaba saturando, pra falar a verdade, né? Então vamos ter esse propósito de continuar lendo um por ano. E nesse livro de mais de 1.100 páginas, ele continua na mesma pegada do quarto livro, que é Os Tambores de Outono, em que a gente acompanha a rotina do Jamie, da Claire. O livro inicia com um casamento, que é o casamento da Brianna e do Roger. Eles exigiram, então, por causa do filho, ficar no passado. Então resolveram se casar ali mesmo, né? Com os parentes de seus antepassados. E o livro fica umas 100, 200 páginas só nesse evento. A gente vai acompanhando os personagens, vamos conhecendo novos. A Diana vai apresentando, inserindo novos personagens. E uma pequena temática, que seria a Cruz de Fogo. O que seria essa Cruz de Fogo? O Jamie é requisitado pra convocar homens escoceses das Serras Altas pra uma guerra, tá? Basicamente é isso. Então, literalmente, ele acende uma Cruz de Fogo lá no quintal da casa dele, do terreno. E todos os conhecidos dele que passarem por ali entendem aquela mensagem, que ele está precisando de ajuda. Como eles são muito fiéis uns aos outros, pelo menos os escoceses têm essa palavra entre eles. Então, ele vai conseguindo a confiança de todos e consegue formar uma milícia grande. Então, o Red Jamie, com a ajuda do Roger, eles passam boa parte do livro ajuntando homens. E o livro fica nisso. Eles ficam, 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 ficam ajuntando pessoas pra chegar no final, gente. Isso aqui praticamente não acontece. Ele perdeu tempo ajuntando pessoas pra chegar, enfim, em um determinado ponto no livro aqui, e não adiantou nada. Acaba tendo que dispensar todos os homens. E eu fiquei pensando, Diana, por que você criou isso sem necessidade? Só pra encher linguiça na história? Uma coisa que eu gosto bastante nesse livro é a parte médica da Claire, de acompanhar. Isso aí é muito particular, né? Todo mundo que gosta, sei que tem pessoas que acham cansativo essas descrições. Como a profissão é da área da saúde, eu gosto de ler isso inserido em histórias ficcionais. Um vilão que foi apresentado, até que interferiu na vida da Brianna no quarto livro, ele continua aqui rondando, tá? Os personagens principais aqui no quinto livro. Porém, ficou, ficou, ficou assanhando o quinto livro inteiro. Missa em página, esse vilão assanhando, pra chegar só no final, ele dá as caras. E a dica de Ana deu só uma pitadinha pra poder levar ele ainda pro sexto livro, gente. Sei que tanto essa mulher enrola com esses vilões. Eu também vi a série adaptada pela Netflix, e achava que teria muitas diferenças, porque a quarta adaptação já começou a ser mudada, né, em relação ao livro. E eu já tinha ouvido comentários também, que a quinta temporada ia ser bem mais diferente. Foi e não foi, tá? Na verdade, mudou algumas odds de alguns acontecimentos, algumas coisas, deu uma enxutada. Mas até que não mudou tanta coisa não, viu? Os eventos principais manteve. Eu não consegui assistir o último episódio, porque a minha irmã também assistiu. Ela não leu os livros, mas ela assistiu a quinta temporada, então a gente foi comentando junto. Ela falou que acontece um evento no último episódio. É um evento que a Diana adora colocar nos livros dela, tá? Pelo amor, praticamente, acho que só no terceiro e nesse quinto que não teve. Porém, no último episódio da quinta temporada, teve, e eu pensei, quer saber, não tô afim de assistir isso não, tá? Porque eu acho que, não sei, tá faltando um pouco de criatividade da autora pra criar problemáticas. Todos os personagens têm que passar por isso, por essa situação. Já aconteceu no livro anterior, e agora no quinto de novo, apesar de que aconteceu só na temporada, não aconteceu no livro. E já que não aconteceu no livro, não tô afim de ver isso visualmente na temporada, tá? É uma coisa meio chata, meio ruim, que eu não gosto de, enfim, de assistir. Não tava afim mesmo. Tanto no livro quanto na série também vamos ter o retorno do Ian, que é o sobrinho do Jamie. Vamos ver vagamente, tá, o que ele passou lá na tribo. Também não é muito relatado. Talvez no próximo livro, no sexto, desenvolva mais, ele conta um pouco mais sobre a vida dele. Tivemos só um vislumbre de porquê que ele voltou, mas também vou deixar pra vocês, porque isso acontece mais bem pro final, tá? E o personagem que eles mantiveram na série, a partir da quarta temporada, no livro, esse personagem tinha sido tirado de campo, né, tinha morrido, mas na temporada eles mantiveram, eu até gostava dele. Nessa quinta temporada, na série, enfim, tiraram ele de campo, eles quiseram estender só mais, né, só mais uma temporada, porque do terceiro pro quarto livro, esse personagem, ele morre na guerra, mas na série ele é mantido pra outros propósitos, que inclusive se diferenciam aqui do livro, tá? Na série, a problemática política da história é outra relacionada a esse personagem, e aqui no livro é outro motivo, tá? Que o Jaime é levado a exitar os homens pra poder ir pra guerra. Tá? Eu não vou ficar dando tantos detalhes pra vocês conferirem, pra vocês lerem e também não ficar sem spoiler, né? Só mais um detalhe pra mim finalizar, comentar um pouco sobre o livro, né? Teve uma cena aqui em que a Claire tá dando uma explicação sobre genética, pelo ponto de vista dela, como é que funciona, porque o Roger passa o livro inteiro naquela dúvida de quem é o pai. Se é ele, o pai do filho da Brianna, ou o vilão, que é o Stephen Bonnet. A gente também fica naquela agonia, né? E quando a gente acompanha a Claire dando uma aula, né, uma explicação sobre genética, eu fiquei com aquela esperança de que, sei lá, em algum momento da história ela faria algum teste, poderia dar uma luz pra essa questão, sabe? De que um dos dois poderia ser o pai e sanar o coração, aquietar o coração desse homem, do Roger. Mas não, eu não sei por que que ela deu essa aula muito bem dada, né? Pra quem teve dificuldade de aprender na escola, a autora aqui explicou de uma forma bem simples, bem didática, sabe? Mas, enfim, só pra deixar o bichinho ainda mais agoniado, porque ele não sabe, né, se o filho é dele ou não é. Gostei do livro, mas eu dei um 4, porque ele continua com aquela pegada arrastada do quarto livro. Eu comecei muito empolgada com a leitura do livro, porque ele estava com saudade dos personagens, de toda a ambientação da Escócia, da descrição da Diana. Eu gosto, né, da escrita dela. E chega uma hora que, devido à falta de alguns eventos, acontecimentos mais que prendam na história, pelo fato de ser muito rotineiro, chega uma hora que a gente cansa de ver o dia a dia do Jamie, da Claire, e a gente só quer acabar, sabe? Acabar, porque não tá acontecendo nada interessante que prenda. Então eu dei um 4, mas eu vou continuar com a série, por isso que eu estou lendo também, esse é um dos motivos também que eu estou lendo 1 por ano. Deixa o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado, tá? Minhas redes sociais também. Eu quero saber se algum de vocês já chegaram à leitura do quinto livro. Algumas pessoas mencionaram aqui no canal, e outras vezes, né, que eu falei da leitura do quinto livro, falaram que o quinto é um dos mais chatinhos da série. Não sei, não que seja chato, né, mas arrastado. Estou com esperança de que o sexto seja melhor, ainda mais que o ponto do vilão aqui ficou pendente, não foi resolvido, então, né, que se destrinche melhor no sexto livro. Quero saber se vocês têm vontade ou têm preguiça. Se alguém aqui tiver de preguiça de ler, eu entendo vocês, gente. Cada livro, em torno de mil páginas, não é fácil, não são livros tão baratos, né? Valeu o preço do tamanho. Mas, enfim, eu aguardo vocês para conversar aqui embaixo, e até o próximo vídeo.